Paz de Cristo, meus irmãos, aqui é o pastor André Willian falando e é muito bom te ter aqui. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 11, Eliseu, o sucessor de Elias. Bem, tenho certeza que você tem avançado no ensino e no aprendizado dessa lição, ícones da antiga aliança. E hoje falaremos sobre Eliseu. Nosso textuário, que apresenta muito bem este profeta de Deus, está no 1º Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16, que está escrito Também a Jeú, filho de Nins, um girar, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, um girar, em profeta, em teu lugar. Eliseu, com certeza, é um homem destacado nas escrituras. E o comentarista aqui, o pastor Gisele Nunes Gomes, ele faz uma ponte entre Eliseu e Elias. Com certeza, a vida de Elias teve um impacto espiritual muito grande na história de Israel. Ao ponto de que o seu legado devia ser levado adiante. Eliseu, Elias refaz o culto a Jeová. Numa época onde dominavam as trevas por através do governo de Acabe e sua esposa ímpia, de Jezabel. Nós vimos na última lição que Elias vai e confronta-os. Todo povo adora o Senhor e começa um movimento de limpeza espiritual na Terra Santa. Só que os dias de Elias eram chegados. E próximo de o Senhor Otomar, ele diz a Eliseu, pede o que quiseres e te serás feito. Eliseu responde prontamente, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Ou seja, o Espírito, a operação, a forma de poder e manifestação que veio à tona por através de Elias, Eliseu desejava receber parte disso. Naquela época, Elias estabeleceu a escola dos profetas. Tanto que em cada região que ele ia, haviam os filhos dos profetas. No ato do seu arrebatamento, isso está registrado. Só que Eliseu é o herdeiro legítimo dessa unção. Ele é o homem que Deus escolheu para levar adiante o legado de Elias. E assim, devolver Israel ao serviço a Deus, a adoração exclusiva a Jeová, que é Adonai, sobre os céus e sobre a terra. O tópico de número 1 vai falar sobre o chamado de Eliseu. Eliseu estava cuidando das terras e dos bois, filho de Safate, lá em Abel-Meolá. Só que antes disso, o Senhor já havia falado ao profeta, unge Eliseu como profeta no teu lugar. Ele não tinha dimensão daquilo que estava reservado para ele, mas o Senhor já estava falando com Elias a respeito dele. Assim é a vida dos homens e das mulheres que Deus usará no próximo tempo. Eles não perceberam ainda o que Deus desenhou, planejou para a vida deles, mas estão focados em seu trabalho, em seu serviço, empenhando uma grande obra para o Senhor. Mas só que chegará o tempo em que Deus os convocará para a sua missão. A vida de Eliseu fala sobre isso, sobre ser fiel ao seu serviço, ao seu trabalho diário, ao seu cotidiano, até que Deus o convoque para uma missão especial. Porque Deus nunca convocou pessoas que não estivessem atarefadas, envolvidas em trabalho. Nós vemos aqui nas lições anteriores, foi assim com Moisés, que estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Foi assim com outros homens da Escritura. Assim foi também com Eliseu, de Abel, Meolá. O profeta passa, joga sua capa e o convoca. A situação espiritual de Jael, ainda que tivesse começado a experimentar uma mudança, ainda havia núcleos ou lugares de adoração a Baal. Para isso, Eliseu se levanta, para levar adiante a escola de profetas, porque a Escritura diz, quando não há profeta, o povo se corrompe. Mas na multiplicação de profetas, mais se ouve a voz do Senhor. Então essa escola de profetas consolidada por através de Eliseu, ajudará no ensino e na pregação da palavra nos seus dias. O tópico de número dois vai falar sobre as virtudes de Eliseu e as características do seu ministério. Eliseu, um servo humilde do Senhor. Eliseu é tão destacado no seu viver, no seu proceder, humilde, tranquilo, sem ter muita pompa, sem ter muita glória diante dos homens, mas ele é destacado. Certo afeito, uma mulher diz a respeito dele. Esse que passa por nós, eu tenho notado, é um santo homem de Deus. Observe isso. Esse que tem passado, era um ato contínuo. O proceder cotidiano de Eliseu indicava que ele era um santo homem de Deus. E sobre ele repousou a mesma unção que estava sobre Elias, para operar maravilhas naquele tempo. Eliseu é tão extraordinário que ele não é só um profeta nacional. Ele é um profeta internacional. Outros reis consultavam a ele. Outros reis ouviam falar dele. Deus elevou o ministério de Eliseu a uma dimensão tão grande, tão grande, que se sabia que na terra de Israel havia um profeta. Essa notícia chegou um dia a Anamã. A menina disse, se eu estivesse diante do profeta que está em Israel, ele estenderia a mão sobre ele e ele seria curado, porque a fama de Eliseu se expandiu. Mas mesmo as pessoas ouvindo de Eliseu, conhecendo Eliseu, querendo vê-lo, Eliseu não se considera uma pessoa exímia, uma sumidade, uma excelência. Não. Ele dá glória a Deus. Tanto que quando Naamã vem ter, ele rebaixa esse comandante. Ele poderia apenas fazer politicagem. Mas ele diz, não, vai e lava-te no rio Jordão. Indicando que a glória daquele milagre vinha do próprio Deus. 3. O início e o fim do ministério profético de Eliseu. O ministério profético de Eliseu começa na ascensão de Elias, quando Elias é tomado e deixa a sua capa. A conclusão dos homens, dos filhos dos profetas, que olham Eliseu quando o rio se abre, é a seguinte. O espírito que estava sobre Elias está agora sobre Eliseu. Eliseu começa o seu ministério assim. Existe forma mais gloriosa de começar um ministério profético do que essa comparação? Olha, tudo o que Elias foi, tudo o que Elias conseguiu, agora repousa sobre Eliseu. Ele de fato era um homem do Senhor. E o fim do seu ministério, o fim do seu ministério não é na sua morte, porque a Bíblia diz que a sua tumba ficou aberta. E um dia os soldados jogaram um corpo de um homem que provavelmente morreu na batalha, porque era uma situação de guerra. A Bíblia diz que ao tocar os ossos do profeta, aquele homem ressuscitou instantaneamente. Eliseu tem essa marca, a marca de vida. Toda vez que alguém chegava com morte, para relatar a morte para Eliseu, Eliseu declarava vida. A morte na panela, ele disse, não, ninguém morrerá. Dá cá a farinha. Olha, a morte na cidade, até os leprosos fugiram. Não, não, negativo. Ninguém morrerá. Amanhã haverá abundância de viveres. Eliseu morreu, mas o seu corpo, os seus ossos estavam lá depositados. Quando jogaram o corpo do defunto, do soldado defunto lá, instantaneamente ressuscitou. Porque Deus marcou o ministério desse homem com isso, com vida. Conclusão. Nós podemos olhar Eliseu como uma pessoa empática, que olhava para as questões sociais. Mas, tenhamos essa marca de Eliseu, para levar adiante o legado que recebemos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.